E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar e hoje eu vou ensinar para vocês a música I Can't Live Without Your Love do Dan Torres Na introdução a gente vai usar esses acordes Sol Maior Ré com quarta Lá com sétima e quarta E Dó com nona Fica assim Eu vou tocar o ritmo da introdução uma vez devagar e depois eu ensino a fazer O ritmo vai ser dividido em duas partes Na primeira parte a gente monta o acorde de Sol Maior e toca uma vez para baixo Uma para cima E logo em seguida dá uma batida para baixo nas cordas assim Toca para baixo e abafa as cordas Na segunda parte mudamos para o acorde de Ré com quarta e tocamos uma para baixo E para fechar o ritmo tocamos para baixo, para cima, para baixo e para cima As duas partes juntas Continuando a gente monta o acorde de Lá com sétima e quarta e repete a primeira parte do ritmo Depois montamos o Có com nona e tocamos a segunda parte do ritmo Em seguida a gente vai repetir o ritmo nos acordes de Sol Maior e Ré com quarta E no Lá com sétima e quarta a gente vai tocar três vezes para baixo Para terminar tocamos uma para baixo no Có com nona Essa parte fica assim Agora a sequência completa da introdução Na primeira parte o ritmo e os acordes são os mesmos da introdução Vamos lá Música 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 O refrão tem esses acordes Có com nona Música 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 D4, A7 e IV, B7, Em7, G7, G7 e Cm Fica assim Eu vou tocar o ritmo do refrão uma vez e depois eu mostro como que faz A gente começa montando o acorde de C9 e toca três vezes pra baixo Depois a gente vai desapertar os dedos do acorde pra poder abafar o som E tocar uma pra baixo e uma pra cima Desse jeito Algumas cordas vão continuar soando, mas não tem problema porque é isso que dá a cara do ritmo Olha só Esse ritmo é tocado uma vez em cada acorde e no final do refrão tem uma pequena alteração Nos acordes de Em7, G7, C9 e Cm No Em7 e G7 a gente vai tocar duas vezes pra baixo em cada um No C9 tocamos quatro vezes pra baixo E no Cm a gente finaliza o refrão tocando uma pra baixo O ritmo completo do refrão fica assim O ritmo completo do refrão fica assim Para assistir mais videoaulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida deixe um comentário aqui Beleza? Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau